É Morisenta O cumprido é de viva, aqui estamos nós prontos com exercício feito aquecimento E estamos preparados para começar a correr, uma coisa que nós fazemos todos os dias, já naturalmente Todos os dias, não é Morisenta? Todos os dias Todos os dias Portanto, estamos então preparados para começar Vai ser mais ou menos isto, isto é o exemplificativo do que deve acontecer Vestidos a rigor e tudo pela nossa seleção E não só, também pela associação que nós já abraçamos há muitos anos, a Novo Futuro Portanto, vamos a isso? Vamos! E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.